O que é o professor João Valentim e a doutora Maria João? O que é o professor João Valentim e a doutora Maria João? O que é o professor João Valentim e a doutora Maria João? Não sei se me estão a ouvir. Não? Não, não sei se o professor João Valentim e a doutora Maria João Valentim. O professor João Valentim e a doutora Maria João Valentim e a doutora Maria João Valentim. Eu sou a professora João Valentim e a doutora Maria João Valentim e o professor João Valentim. Eu sou o professor João Valentim e a doutora Maria João Valentim. Tive o prazer de ter sido o gosto de ter sido convidado pelo coordenador nacional do RCR para integrar este grupo de trabalho que vai, de alguma forma, refletir e procurar atuar sobre a regulamentação existente, aplicável à prática. E isto é muito importante, nós temos a noção de que, de facto, estamos a atuar em algo muito concreto, muito específico, que é a regulamentação com que lidamos na prática, diariamente, no ateliê, que foi a grande motivação para eu também me meter nesta aventura de fazer o doutoramento sobre este tema. Foi sentir que, na prática, no dia-a-dia, na reabilitação, sobretudo do corrente, aquele que não estava, que não está, de alguma forma, protegido, nós, grande parte do nosso trabalho era contornar a lei, muitas vezes, para preservar valores que identificávamos. E sentir que, muitas vezes, há trabalhos que perdem a sua qualidade e destruem estes valores identificados porque temos um quadro regulamentar que convida a fazê-lo. Agradeço-me muito o convite, integrei-o recentemente também com imenso gosto e estou ao vosso dispor do Colégio para ajudar também em tudo o que for preciso. e fico particularmente contente por ver este painel tão diverso a nível regional, Lisboa, Porto, Coimbra, e por, de alguma maneira, também partilhar convosco aquilo que temos feito no Porto, especificamente nesta área de património, que, como o Zé Aguiar já mostrou, tem uma longa história. Contamos, inclusivamente, com o Zé Aguiar também lá no Porto, no CEAPA, no Curso de Estudos Avançados de Património, junto com uma equipa onde faz parte o Pedro Alarcão, o Francisco Arata e outras referências na atuação do património. É com imenso gosto também que tenho colaborado com o mestrado de reabilitação de edifícios coordenado pelo professor Raimundo Mendes da Silva, que tem feito também um trabalho notável de sistematização da informação e da atuação na prática. O trabalho que estão a desenvolver sobre Viseu vale imensa pena conhecê-lo, porque é também outra experiência notável de reconhecimento do corrente e destes processos de transformação que as nossas cidades estão a sofrer agora, de uma forma muito apressada. Duas ou três imagens para nos situarmos na questão. Estamos a falar Porto, edificado correto, não classificado, para lá da zona de classificação Unesco, portanto, sujeito ao quadro legal e regulamentar de qualquer edifício novo, onde reconhecemos claramente valores, identidade, conjunto, individual, cadastral, onde reconhecemos elementos construtivos que estão a desaparecer a uma velocidade, como sabem, estonteante, e muitas vezes por força de mitos de desempenho que estão por provar e que estão por efetivar na prática, e a física das construções está a evoluir muito depressa e a integrar princípios muito interessantes de reabilitação adaptativa a estes processos, técnicas construtivas que, como sabem, tecnologias que estão também a ser postas em causa por força da falta de conhecimento ou por falta de enquadramento regulamentar para permitir calcular também o seu desempenho e a sua integração, caixas de escada também no corrente, absolutamente extraordinárias, que não cumprem o regime de acessibilidades, que não cumprem a segurança contra incêndio, estruturas que são difíceis de calcular, porque não têm também aqui uma forma de cálculo no Eurocódigo, nos Eurocódigos de existência, ou que estarão para sair, zonas comuns do património moderno, absolutamente extraordinárias, únicas, que não cumprem a legislação atual de mobilidade dos elevadores, e, por isso, pareceu-nos claro que este era o problema a tratar. Os conflitos entre a intervenção arquitetónica e o seu enquadramento legal, no caso do edificado corrente com valores patrimoniais. Como enquadrar estas intervenções no quadro legal atual? Sendo o edificado tão rico na diversidade, será possível atuar num quadro regulamentar, de forma a ganhar-se capacidade de ajustar as circunstâncias de cada caso? Rai, meu Deus. Que valores patrimoniais poderão estar em risco? Como consequência deste cumprimento estrito regulamentar, apresentarão todos os regulamentos idênticos desajustes e desvalorização face às intervenções? E depois do recente RERU, que, no fundo, isenta isto tudo para alguns edifícios, só para a habitação, e num período temporal. Faz ainda sentido pensarmos sobre este assunto? É claro que faz, o regime é temporal, vai terminar, e por isso, ainda por cima é aplicável a só uma parte dos edifícios. Bom, fiz algo que, qual é o meu laboratório? A minha prática, o meu gabinete, e por isso, entre um conjunto de projetos sobre o edificado corrente, selecionamos sete, que nos pareciam que, pela sua diversidade e circunstância, poderiam ser pertinentes para chegarmos a alguma conclusão sobre isto. Com a vantagem de conhecer por dentro este processo. Há, naturalmente, um enviesamento da amostra, mas há uma riqueza, julgo eu, única, que é o facto de ser algo que nós participamos e que temos este conhecimento profundo da decisão e do processo de decisão. Por isso, procurámos, a partir de casos práticos, demonstrar que o projeto requalificador do edificado corrente dará uma resposta integrada ao conjunto de questões funcionais, estruturais, de conforto, de segurança, de património arquitetónico e urbano, e gostaríamos também de evidenciar a tese em si, a desadequação do quadro legal vigente nestas intervenções. Bom, não vos maço com questões teóricas, mas há partida havia logo este problema. Como é que existe esta categoria de edificado? Edificado corrente com valores patrimoniais? Podemos dizer que isto é algo que podemos compartimentar? Na nossa opinião, sim. Dizem-nos as cartas, dizem-nos os teóricos, dizem-nos a evolução, a atenção à cidade, sim. Apesar dele não estar claramente identificado. E como, o grande questão, como que não há resposta, como identificamos os valores, como definimos os valores que estão em causa? Ou estes valores no corrente? É outra das grandes questões. E aí, o Zé Aguiar já avançou com este extraordinário documento que, sobre o corrente, identifica valor. Eu juntaria o inquérito com esta atenção inevitável para o vernáculo, para o tradicional, e para o primeiro documento que nos faz olhar para estes valores não eruditos, digamos assim. Mas também, como o Zé Aguiar bem falou, o extraordinário exemplo do Chiado, ou mesmo as primeiras obras do Sisa, que tomam o cadastro e as ruínas como parte da matéria da construção, da própria resposta arquitetónica. Encontrar o valor onde, aparentemente, tinha uma matriz. E isto, sim, é trabalhar, fazer também a operação de reabilitação urbana. Portanto, é possível. Temos que, de alguma maneira, encontrar forma de o fazer, como o Raimundo dizia. Isto é uma tarefa muito difícil, colegial, talvez. Mas tem que ser discutida esta questão do valor e das boas práticas. E, claro, o Reru tem este problema de gênese. Quer dizer, de facto, veio resolver este sentimento, este sufoco que nós vivíamos para reabilitar, mas tinha esta lógica. Reabilitar vai ser mais barato até 2020. Esta foi a lógica que esteve, pelo menos nas notícias. Eu admito que não fosse esta a lógica que ninguém pensou o Reru. Mas esta era a lógica do Reru. Vai ser mais barato de reabilitar. E, aliás, a própria comunicação do governo o comprova. Reparem, valor estimado, isto. Valor estimado de uma intervenção sem o Reru, valor estimado de uma intervenção sem o Reru. Portanto, passamos para uma espécie de esquizofrénica isenção total, ou quase total. A mais preocupante é, este é o famoso edifício reabilitado do Steak and Shake no Porto, com o mural da Joana Vasconcelos, que tem sido frequentemente vandalizado. Mas, interessa-me a este edifício aqui ao lado, que é uma habitação, que dá apoio, e que uma parte dele é também usada pelo Steak and Shake. Pois bem, eu conheço a mercearia que funciona por baixo. Um funcionário da Steak and Shake caiu. Porquê? Porque não foi preciso, à luz do Reru, fazer a verificação estrutural deste edifício para ser utilizado. Portanto, o Reru abriu portas também para uma espécie de desregulação total, que, com certeza, não é o que nos interessa e o que nos convém. Mais práticas induzidas pelos regulamentos. Uma castelharia que repete exatamente o desenho da castelharia original, cumprindo com as questões regulamentares. Pelo menos é assim que, com certeza, foi vendido ao proprietário. Paineios solares, por força de enquadramento também regulamentar. Estruturas de madeiras que são substituídas, porque, de facto, a engenharia não tem, neste momento, enquadramento para fazer enquadramento da reabilitação das estruturas existentes. Infraestruturas em pilastras setecentistas na Rua das Flores do Porto, obrigatórias, claro, na rua, porque não há, tem que ser obrigatoriamente na rua. E esta até permitiram que fosse mais baixa do que o costume, porque, normalmente, os senhores também não se podem baixar sequer para fazer a medição. Escadas, que cumprem as acessibilidades e a segurança contra incêndio, e isolamento térmico pelo exterior, que anula qualquer expressão original. Portanto, sou tudo exemplo. Eu diria, nós sabemos de casos de quem faz, e eu vou-vos demonstrar o combate que fazemos no gabinete em relação a estas questões, mas, naturalmente, temos que pensar no conforto que é cumprir a lei, ainda por cima, com certeza, com a miséria de honorários que alguns ganham, etc., não há tempo para entrar em combates e derrogativas especiais para cada caso. Bem, interessante é percebermos que isto é, de facto, como Raimundo dizia, um combate internacional. Espanha está a fazer o seu percurso de forma muito interessante, mas, estranhamente, não sai para o exterior e não toma forma legal este guia de aplicação do código técnico edificatório, que eles têm e nós não temos, esta coisa absolutamente óbvia de compilar o código de edificação num documento, mas é extraordinário como, e trago-vos esta imagem da apresentação, que eles estão a trabalhar conceitos como, na lei, coisa impensável, maior adequação possível ao código. E, por exemplo, é possível, aqui está o nível de desempenho de uma construção nova e aqui está o nível do desempenho da construção existente. E reparem como, ao longo dos vários regulamentos, é possível, face ao valor identificado, se calhar definirmos níveis de adequação ao código. E isto pode ser a diferença entre deitar fora o que existe ou preservar o que existe. São, como imaginam, estratégias que estamos a estudar no núcleo próximo da coordenação do RCR para perceber, seja as experiências latinas, seja as experiências anglosaxónicas, como é feita esta moderação da aproximação exigencial nestas situações. Também importa referir que o património moderno é fundamental que seja também integrado nesta reflexão. E há outro caso notável, que é a Cité de Lignon e o trabalho desenvolvido pelo Franz Graff e a de Julia Marino na EPFL, que, neste aparente survedouro energético, nos arredores de Geneve, que é a Cité de Lignon, este edifício 63, 67, 68, absolutamente extraordinário, e o Franz Graff prova, sem vos maçar, que, do desempenho ou das perdas do Estado existente à substituição por uma fachada nova, é algo hoje, aqui, na renovação, que estará a virtude, que se concilia o custo da intervenção com o desempenho. De facto, precisamos de progredir para parametrizar, monitorizar, para desmontar mitos em torno do desempenho. E nós, arquitetos, temos também alguma responsabilidade, porque, provavelmente, foram temas que nós tivemos sempre muitas reservas em mexer e em tratar. Bem, entramos depois na análise dos principais regulamentos aplicáveis à construção e, daqui, o que vão encontrar no doutoramento, ele está disponível no repositório aberto da Universidade do Porto, se o quiserem consultar, é algo muito simples e fino do ponto de vista do arquiteto e de quem está preocupado com a atuação, que é, nestes regulamentos, qual é o espírito da lei, qual é o que é que está a acontecer pela aplicação da lei no edificado existente e quais são as exceções já previstas. Vou encontrar uma pequena síntese para as principais regulamentos do que lá está. E depois, então, partimos para a aplicação para os sete casos de estudo. Uma casa burguesa portuense unifamiliar, um edifício em Coimbra, uma antiga habitação transformada num centro universitário, outra casa burguesa portuense do lote almadino, uma reabilitação de um edifício do Marcos da Silva, não classificado, portanto, também na rua Alexandre de Braga, já plurifamiliar, a transformação de um palacete urbano numa pequena indústria artesanal no Porto, é uma fotografia ainda que não é fina depois da obra, os albergos noturnos do Porto, a primeira linha de apoio aos sem-abrigo da cidade, transformada, a obra acabou recentemente, que é este edifício aqui, a Casa Anderson no Jardim Botânico, foram estes os sete, a Casa Anderson também não é classificada. E pegámos neste sete projetos e, à luz do projeto, fizemos este exercício de composição da decisão do projeto, face a um valor diagnosticado e face à regulamentação aplicada, para chegar àquilo que nós identificámos como ações de projeto ou decisões de projeto com incompatibilidade regulamentar. Estruturámos uma espécie de modelo de estrutura de análise com caracterização de projeto, enquadramento legal, análise das ações com conflito e síntese da análise e, para cada caso, ficha técnica, enquadramento de pertinência, porque é que este caso era pertinente estudarmos, situação existente, nota histórica, levantamento, programa de intervenção, fotografias, uma síntese do existente, da obra e do final, tramitação legal, processual e as tais ações com incompatibilidade regulamentar que depois, a ação a ação, são caracterizadas, por exemplo, para o caso do edifício de Alexandre Braga, a ação de não introduzir isolamento térmico na fachada, como é óbvio, como é óbvio, não é? Bem, o que é que nós encontramos na fachada, neste caso, o que é que acabámos por fazer nesta mesma fachada, quais foram os valores identificados na base desta decisão, que incompatibilidades regulamentares efetivamente existiram, neste caso, a térmica, e quais seriam as consequências da aplicação do regulamento, que seria o isolamento exterior ou o isolamento interior, que, neste caso, também seria uma catástrofe, por várias razões. Apesar de tudo, quais foram as melhorias introduzidas? Bom, fizemos isto, por exemplo, para esta ação, detectamos uma média de 15 ações com incompatibilidade regulamentar em cada projeto, fizemos isto, por exemplo, para a casa Anderson, Ida, não isolámos as paredes, mas, por exemplo, a ação de reabilitar portas e janelas existentes, no caso de José Falcão. Neste caso, já temos incompatibilidades a nível da segurança contra incêndio, a nível da térmica e a nível da acústica, ou seja, a reabilitação. Mas, que, neste caso, nos pareceu absolutamente pertinente não o cumprir e não o fazer, porque é um edifício de serviços, de escritórios, em que a exigência, a rua, não tem uma carga acústica relevante, era algo com que o dono de obra, naturalmente, com o seu assentimento, poderia conviver perfeitamente. A reabilitação do sistema estrutural existente, sempre com o mesmo esquema, bom, fizemos esta, listámos, isto termina e sintetiza-se nesta matriz de incompatibilidades, que é o resultado da análise dos sete casos, que tem esta estrutura, não é? A partir das tais, tudo somado, encontramos 23 ações com incompatibilidade regulamentar, faça um valor identificado, está aqui o mapeamento para os vários regulamentos em estudo e a densidade de incumprimento, às vezes, para o mesmo regulamento, são vários os incumprimentos dentro do regulamento e não é só um artigo, e o número de ocorrências. Os números, portanto, só para um zoom rápido, valor, decisão face ao valor, a ação com conflito regulamentar, incompatibilidade, ocorrências. Ou, por exemplo, para o valor identificado de pisos existentes, manter a estrutura dos sobrados, pavimentos e téticos existentes, quais são as ações com conflito e regulamentar? Atribuir função habitável a um espaço interior com pé direito não regulamentar, reabilitar elementos construtivos dos sobrados em defrações autónomas, instalar redes e infraestruturas em sobrados existentes. Isto são tudo ações com incompatibilidade regulamentar. Os números são bastante expressivos. Para este nove conjunto de valores reconhecidos, para desastres, bãos e bãos, cobertura e inserção urbana, existem 23 ações de projetos distintas com conflitos, entre 90 ações identificadas nos sete casos de estudo, correspondendo a 47 conflitos normativos existentes. em 167 conflitos detetados nos sete casos de estudo. Mais de um terço, 7 em 23 das ações ocorrem pelo menos em 6, portanto, esta ocorrência é bastante expressiva. Dois terços entram em conflito com dois ou mais regulamentos e a escala não resulta necessariamente no incremento destas ações com conflito. Portanto, isto não está dependente do tamanho e da dimensão do próprio edifício. É muito interessante perceber, isto são as ocorrências das ações e das incompatibilidades por projeto. Há aqui a tal média de 15 ações e de 20 e muitas incompatibilidades. Mas isto é o que julgo que é o mais interessante da conclusão da tese. É uma leitura por valor identificado. Paredes, vãs, sistema, cobertura. E reparem como as paredes interiores e as escadas, ou seja, os elementos interiores, são sistematicamente os mais tocados e afetados. Ou seja, nós temos um quadro legal que induz ao fachadismo. Portanto, estamos todos a falar do fachadismo, preocupados com o fachadismo, mas a verdade é que temos um quadro legal que o incita. A segurança de contra-incêndio também se destaca, e mesmo o regeu, em relação a estas incompatibilidades. Isto é puro regulamento analisado. E depois, por fim, há uma síntese utilizada também, não só os nossos projetos, mas outros projetos. Por exemplo, a ação manter a compartimentação e a espacialidade interior existente é das que mais, que ocorre nos sete casos, entra com um maior conjunto de regulamentos em conflito. A conservação da escada também é outro que tem um elevado grau de conflitualidade. E isto é um exemplo da Casa Cor-de-Rosa, projeto de reabilitação do arquiteto Táver e do arquiteto Sisa, a sede do CAU, o Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura. E estes são os gabinetes no último piso, que não cumprem o regulamento por causa do pé direito e onde toda a gente quer estar. Bom, conclusões. Não existe em Portugal um quadro regulamentado ajustado a estas intervenções. Estamos a trabalhar nisto. Portanto, é que com muito, como imaginam, ver um trabalho académico a poder participar e colaborar neste desígnio de evolução da legislação é algo muito bom. E esperamos que isto tenha contribuído para esta caracterização dos valores em causa, para a definição dos graus de inadequação destes regulamentos, da necessidade da maior participação dos arquitetos nos processos de construção dos princípios regulamentares e para a aprovação que o mero cumprimento dos regulamentos garanta a aprovação dos processos de licenciamento, mas muitas vezes destrói património e arquitetura. E, pronto, e muito importante, documentar práticas que tentam conciliar esta preservação de valores com a melhoria, porque não entrei por aí, mas em todas estas, como viram, há ali uma entrada que diz, apesar de tudo, quais foram as melhorias introduzidas naquelas decisões e para aquelas circunstâncias. Ou seja, isto foram... Nós não deixámos em formol, de forma bafianta, aliás, eu vejo continuar inovando como tal, uma verdadeira transformação na continuidade e de uma leitura, portanto, longe de nós, esta leitura estática e bafianta do património. Nada disso. Temos que, de facto, arranjar formas de conciliar o desempenho com preservação de valores identificados. Este, eu acho que é o grande desafio e a grande mensagem. E termino. Muito obrigado. Obrigado.